Apagar mico faz parte do aprendizado humano. O mico de hoje pode ser o sucesso de amanhã. Bonito isso, Mogotó. Meio estranho, mas bonito, cara. É, sinceramente, sabia que você ia gostar, mestre. Ah, mas voltando aqui ao raciocínio, vamos voltar. Eu acho que quando o cara chega a um ponto que parafina o cabelo, entendeu? Fica uns pantalhos de tubarão, não tá bem. Tem que ir pra um psicólogo, sei lá, analista. Vamos parar de pegar no pé do Fabinho, tá legal? Ué, você que citou o nome, ele citou o nome, eu não falei nada. É, mas que ele ficou ridículo, ficou, cara. Ridículo. Gente, ele podia pelo menos ter ido à praia, dado uma sacada, né? Nem segurar na prancha direito, ele consegue. A gente tem que ajudar o Fabinho a se encontrar, não ficar encarnando com a cara dele. Todo mundo passa por isso. O Mogotó mesmo disse, faz parte do aprendizado. O moleque tá meio confuso, mas... O homem de valor diante da encruzilhada e chove no caminho interior. Bonito isso, né? Realmente foi emocionante, eu tô como movido. Eu tô quase chorando, sabe? Mas eu não gosto de encruzilhada porque eu sou um cara católico. Dá licença, obrigado. Vamos, papai. É, começa. E qual é, Alberto? O meu presentinho, cara. Ué, meu skate de estimação, Fabinho. Ele tava lá em casa sozinho, jogado, abandonado, sabe? Aí eu pensei, por que não emprestá-lo? Por que emprestá-lo? Por que não emprestá-lo? E emprestei a você, um autêntico surfista. Um ser que desliza sobre as ondas. É, Fabinho. A gente queria ver você radicalizando na pranchinha. Não, mas eu só gosto de surfar. Não, mas todo mundo sabe que todo surfista se amarra num skate. É. Não, eu sei porque eu sou um surfista especial, entendeu? Eu só gosto de cair na água, não gosto de cair no cimento não porque machuca. Ah, Caí, você. Fabinho, você não disse que nunca caía? Que era mais fera que o... ...Sani Garcia, hã? É, mas... Ô, Fabinho, ó. Peraí. Fabinho, você está nos decepcionando, hein? Ô, Farinha, vamos nessa, cara. Já viu que esse moleque aí é o maior... ...gaiado. Fabinho. Fabinho, você é um garotão adorável. Você não precisa fingir que é outra pessoa pra todo mundo gostar de você. Você tá falando igual minha avó. Ora, grande elogio. Sou fã de carteirinha da Olga. Posso até fazer o papel dela. Tá bom, já entendi. Posso ir embora? Ah, peraí. Eu quero te contar uma história. Bem curtinha. É. Ó... Quando eu era garota assim mais ou menos da tua idade, eu me apaixonei por um garoto do colégio. Mas ele andava sempre cercado das meninas mais espertas, mais inteligentes. Nem olhava pra mim. Na hora do recreio, eu ficava sentada no canto. Eu olho comprido pra ele. E ele me dava bola. Então você sabe como é que são essas coisas, né? É, pois é. Mas aí, meu filho... Eu tava tão apaixonada que eu bolei uma coisa. Fui pra casa. Fiz permanente no cabelo. Botei batom vermelho. Um sapato de salto alto. Fiz uma transformação. Fui pro colégio. E aí comecei a contar pras meninas. As festas que eu tinha ido. Com quem eu tinha saído. Fiquei inventando um monte de mentiras. E deu certo? É. Quer dizer... Um dia ele chegou... Caminhando pra minha direção. Quando chegou perto de mim... Ai, meu coração batia tanto que eu pensei que ia sair de dentro do peito. E aí? Ele olhou pra mim com uma cara séria e disse assim... Gostava muito mais de você... Como era antes. É... É isso aí, meu filho. Eu fiquei tão envergonhada quanto você. Eu cheguei à conclusão que a gente tem que ser aceito pelo que a gente é. Porque senão não dá certo. E tem outra coisa mais importante. A gente tem que aprender a gostar da gente mesmo. Não é? Vem cá, meu Deus. Léo. Eu queria falar uma coisa. Eu queria ficar calado. Olha, Léo. Eu já comecei a arrumar minhas coisas. Eu tô indo pra Londres. Vou parar com meu pai. Pra mim acabou.